Salve, salve galera Segunda-feira, feriado Que é de curtir Um pouquinho Soltar um pipa de leves O vento tá bom Céu azul, aí se liga E o vento, como que tá? Que permao, né? Aham, vou cortar tudo, hein? Esses pipinhas E a nada E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí Se liga no bagulho Louco, né? Vou deixar a sacola aqui 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Más, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corre Amanda! E embolou tudo E aí, chamando o grau Cara dele E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.